Ok, não perdemos ninguém, dá pra pegar a reposição. Os ruins servem os fortes! Armas armaduras não são os únicos equipamentos de uma guerra, as ferramentas que as esforças são igualmente importantes, custo de recrutamento em menos 10% para anodados de infantaria salteadora. Eu ouço você! Tira esses caras aqui! Tira esses caras aqui! As terramentas se juntam! Senhor de corna! Eu preciso primeiro pegar esses caras aqui com você. Minha exe vai comer o sangue! Burn! Steal! Destroy! Find us tributes! Eu preciso primeiro pegar esses caras aqui com você. Dominante! O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Põe defesa corpo a corpo? Se bem que não, põe em fuga ofensiva. Tá corpo a corpo. Vocês também. Se vocês matarem não precisa tancar, né? Aqui pode colocar a guarnição. Se algum idiota da seta caveira desafiar um enclave no arscano, acabará pintando as muralhas de vermelho com o próprio sangue. Mais aí. Coloca o crescimento aqui. Esses 2.700 que sobrou. Para investir aqui no secretário de tracárias. O mais permanente dos povoados nórdicos se trata de uma vila rústica, próxima a um cais e com um salão de reuniões rudimental ao centro. Mais aí. Isso bem que faz aqui, né? Melhor, no altar da safe arrugem. Olha, fica 11 turcos a manutenção cagada, né? É o preço. Esse símbolo roxo é de um mod que explica a história do povoado. Eu não vou ler tudo porque tem um desses aqui para cada cidade praticamente. Então é impossível eu parar para ler ele na campanha. Só leio quando estou jogando em off Suave Soninho começando a bater Soninho da semana acumulado Durante a semana eu durmo tipo 5 horas 4 horas por dia Aí chega na sexta a conta bem forte Para cobrar E aí rapaz Que isso Um arauto espectral da salvação é dito de rondar por essas terras gênidas no momento de necessidade Lendas dizem que na sua fúria silenciosa esse berserk irá ser liberto sobre seus inimigos Sendo um chefe de guerra enfrentando a derrota certa, saiba disso Os pressagens do cara do corvo aí se aproximam Será que o nosso líder deveria cair em batalha ou se importar com os sinais de sua chegada? Para essa hora escura o Ravensweird pode responder o chamado Portando sua força lendária para mudar a maré da guerra Fique vigilante porque isso pode ser uma benção e um aviso Um lembrete de que nos momentos mais Mais obscuros A esperança ainda brilha no coração do norte Vamos ver o que é isso aí Só sei que nada sei Acho que agora eu vou no Uffric, hein Não consegui pegar os caras aqui, né Aí me quebra Uffric Jotunheim, você já é vassal do cara? É, então não vai dar para atacar você agora não Você deve estar de vassal do Azazel Vamos para cima do Uffric, meu Você deve ser de corno como um homem A opção de corno são muito bem-vindas Quero ver o que vai dar aquele vento lá que apareceu Corno fazendo amigos? Lógico Só um meros Norsecano Vou ser inimigo de um demônio de corno É outro patamar de força É outro patamar de força É outro patamar de força Será que o risco de enfrentar o Grand Cyborg agora? É outro patamar de força 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 É um ator É outro patamar de força iMac Então eu estou com modo de agir Elos Osvaldo Então eu estou com medo de resgatar a fera sim Mas eu não sei se funciona para essa facção aqui Vamos descobrir É para funcionar Tá, vamo lá! Esse Cycron tem uma particularidade muito chatinha, que vocês já vão ver. Eu estou pronto! Death Hag! Muito bem! O que você pode fazer? O que você pode fazer? O que você pode fazer? Meu caminho está na verdade! Agora! Aaaaaah! 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 O que a gente pode fazer? Aaaaaah! O que você pode fazer? Aaaaaah! O que você pode fazer? Onde está o inimigo? Traga-nos a carnage! A luta do caos! Os cabelos que eu peguei nas batalhas foi fazer essas batalhas de busca. Eles sobrevivem ou não é outra história. Isso funciona! Fique, Dardines! Caos marauders! A luta daację... A luta do caos! Umaika que ela participou! Luta da chuva! Luta do caos! Devemos uma flor! A luta do caos! Os cabelos! um O que você quer dizer? Vai atrás, não vai falar não. Até o sério normal é perigoso. Forças inimigos? Vamos levar o anão, mas caiu o macho no modelo para o computador caçado. Cabe a mão dele. 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 Tudo deve ser feito. A mão dele. A mão dele. Cabe a mão dele. Cabe a mão dele. Passa reto ali. Nossa. A situação é bem dramática aqui. Não! Não! Não se desculpe! Cabe a mão dele. Fora galera. Tô nem sem tempo aqui. Nossa senhora. Matar muita coisa. Não tem coisa que precisamos tirar não. Rode o lado! No fundo, a frente. Cabe a mão dele. Cabe a mão dele. Cabe a mão dele. Destrução! Ah não! Preciso mandar uma menina para cima, vai dormir! Ataca! O que? Quick! Rua! Os deus de Deus! Pegue aqueles aixos! Uta essa bela que queriam! Brasileiros em sangue! Deppang! Chegando milímetros Não é fácil Você fez isso! Tem hora de matar! Apenas o Senhor! O Senhor! Não vai! Não vai! Não vai! Você é o Senhor! Milícias! Não vai! 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 Noque! Não vai! A charts! Conquist! Seguindo e se inscreve De novo essa ferna meu Deus! De novo essa ferna meu Deus! E aí tem ele, só esperar Corne tem um tigrento sim, os guerreiros do carro de alabardo aqui Morri só para as pedras Beleza, aqui a gente vai pegar esse tesouro que eu estou usando Armadura do Caos de Strybjorn Sua força naturalmente prodígio é aumentada com uma constituição sobrenatural Conforme as bênçãos do deus fazem com que ele seja capaz de desferir os mais terríveis golpes com facilidade A gente tem essa habilidade passiva aqui, que nos dá cura por segundo e retaliação corpo a corpo Que torna o Aegyo literalmente a coisa mais perigosa para qualquer infantaria Então vai ser muito bom Chances de sucesso de ações geram inimigo menos 10% para ele Tempo de recuperação de ferimentos menos 3 Armadura mais 10 Carruagem dos Salteadores Grupos Salteadores são recompensados com maior mobilidade quando eles estão montando essas carruagens de sangue, de osso e madeira Presos com tripas dos derrotados Ok, ganha 10 mil Globo ocular de Cyborg gigante Durante menos de um milésimo O globo ocular Não consigo ler mais Consigo Alô Não consigo O globo ocular lhe devolve o olhar Mesmo estando morto Tá foda Mesmo estando morto Medo A gente ganha 2 feitiços vinculados Maldição de Anrair e Perdição da Escuridão E 25% de resistência feitiço para o exército Caralho Desculpa Não sei o que Esse aqui é muito forte Por que As tropas de Corny Por si só Já tem resistência feitiço alta Como vocês veem aqui 35% Se o equipe no meio Isso aqui O exército todo Fica com Não contou Era aumentar 25% Quem sabe da Corny Entregando uma batalha É esse copo que eu ganhei da minha irmã É o copo da Do Pony Salt Tunt Do Hobbit A taverna lá do condado Muito bonitinho Matador de Almas Stribjorn em ascensão ao trono Com ascensão de Stribjorn ao trono Ele viu seu clã crescer em poder e influência A sua liderança é incomparável e proeza em batalha Trazendo vitória Através de incontáveis saques que eles fizeram contra seus inimigos tradicionais da tribo Então vai tirar a liderança do inimigo em menos 10 na região local E a nossa habilidade de matador de almas Eu vou dar uma reduzida em 30% Aqui você pode bufar os lobos Alcanço de momento após vencer na batalha é interessante também Ajuda bastante Ah não, pera aí Esse aqui, com certeza Saqueadores Sanguinários O exército de Stribjorn normalmente é juntado com seus leais guerreiros berserkers Também conhecido como os selvagens Esse grupo brutal de guerreiros nortenhos é conhecido por chefiar Terríveis franceses de batalha Renda de spora pós-batalha é mais 20% Renda de corrente de pilhagem de povoado é mais 20% E habilidade passiva Desfrutar do massacre que aumenta a liderança Esse é o corpo-a-corpo mais 8% Para os aliados que estejam em volta Ele fez o corpo-a-corpo para vocês Agora está volando para cá Fica saqueando para a gente ganhar mais dinheiro Pode melhorar aquele ali, senão vai ter rebelião Fora a missão aqui, com certeza Adiv 점 teremo Esse marco é bem bosta, só para o desespero e crescimento, prefiro fazer o recurso aqui, pedrilo de mármore, embora os materiais luxuosos de construção não sejam muito úteis para as tribos, o mármore é abundante no norte, e compõe boa parte do comércio no arspero, faz ideia para a gente ter recurso. Dá para liberar sabujos? De longe é possível ouvir os canis e as centenas de latidos famintos dos canis de guerra desesperados para caçar. E depois dessa caça aqui, as RPGs eu sempre tenho medo de caçar ela, eu acho ela muito forte, vou esperar um pouquinho. Que negócio é esse azul no mapa? Excelente pergunta, você vai ter que ser mais específico. A primeira vez que você vai ter, você vai ter que ser mais específico. A primeira vez que você vai ter, você vai ter que ser mais específico. Perco do vassal de Azazel, esperei que eu já olho. Parece uma cocatriz, ah tá, eu vi, é uma cocatriz. Meramente visual no mapa. Se eu recusar, você vai declarar guerra em mim? Mas eu queria atacar o amiguinho aqui. Eu vou aceitar, depois a gente conversa por ali. Depois a gente toca uma ideia. Eu estou meio ocupado aqui. Eu estou meio ocupado aqui em mim. Eu estou procurando! Eu não sou! Coitado ainda, 400 é top! Mas então o negócio que vocês tinham perguntado era uma cocatriz mesmo, aqui ó. Só um visual pra ficar aí no mapa de enfeite, afinal tem tantas coisas assim no mapa. Deixa eu ver aqui os nomes que vocês mandaram, porque tem que organizar isso. Vê quem vai nomear aqui na ordem aí. Pega essa renda de 1. Peraí, peraí, peraí. Coisa que tira. Bom, primeiro é o nome do Zoom. Zoom Friozeca. Vou mandar um Aralto Slamesh, que não vai combinar não mano. Aralto Slamesh não vai rolar. Faz nem sentido pra essa refacção. Ae, o outro que mandaram aqui. Nicolau, esse aqui tem que disfarçar bem o nome. Nicolau. Pode ser assim, Madur. Apontou o subtítulo. Madur. Tirano. Vai caber sangrento. O outro é o meu nome aparentemente. Zang raivoso. Escolhida de corne. Não cabe. Ou escolhida. É isso. Você não se mexe daí, viu Grondal. Que eu tô chegando. Os dois que eu nomeiei agora são heróis. O senhor é o que eu roubei ainda quando eu oferei a facção do Lobo ali. Porque eu não consigo recrutar esses lobos. Mas eu consigo roubar dos outros. No caso, só dele né. Agora a facção dele já foi então. Agora eu mirei que dê tal frase. Mas o nome é o seu nome? O Nicolau Maduro? Não, eu acabei de botar o nome. Amuleto de Obsidiana. Dizem que esse amuleto preto como o Picho contém o jeito confinado. Ele desviará magias inimigas. Faz esse feitiço mais 15%. O Nicolau tava com o herói aqui, né? O Nicolau tava com o herói eu acho, não? Ah, eu confundi, perdão. Então esse aqui é o... Lupus Avatar da Fúria. Depois eu ponho o General Kodunovic. Me lembra, caso eu esqueça. Comércio com o Norge ou onde é um amigão? Não, não. Não, não. Mas o meu tio precisa ser esmagado. Mas enfim... Deve ser esmagado. Fazer só mais turno aqui. Eu vou te colocar alguém. Porque eu vou jogar umas duas partidas de idóia antes de dormir. Porque eu vou te acordar às seis da manhã. Fazer uns exames. Vamos ver se eu vou aguentar jogar duas. Fazer umas desens por aí! Fazer um ass iTunes, por mas acirar suas? Desens. Mestreus de persidiência. Apenas! 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 Apenas e a venha! Apenas e a venha! Apenas e a venha! Quase lá. 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 Quase. Quase lá. 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 A MISERICÓRDIA Não, se você matar uma das inimigas destruída dentro de 30 metros, aí você ganha os benefícios. Ele já manda os cara embora. Ogros do caos! Onde você pegou essa belezinha? Porque eu não tenho essa construção. Infelizmente, por usar construções diferentes, eu não tenho essa unidade. Que é uma pena, mas eu pego o de você. Pena que você não tem mais deles. Pega o que é deles. Pega o que é deles? Pega o que é deles. Pega o que é deles, que são imensas. Pega o que é deles. Agora que a facção do Eagle tem esses certos problemas de compatibilidade, porque o autor que faz o Eagle, ele é todo fechadão na dele, o autor do mod no caso. E aí ele não conversa com os outros caras que faz o mod praticamente, ele quer fazer só os mods dele. E aí quando acontece essas coisas que precisam de compatibilidade, ele fala, ah, foda-se, não vou fazer. É triste, mas o cara é literalmente assim. Porto das invasões. Os nortistas partem dos portos de invasão para todos os cantos do mundo. Eu estou disposto a espalhar a ruína e a desgraça. Faz isso daí. Põe um somzinho aqui agora. Eu peguei até o regimento nomado dos caras que eu confederei. Esses dois caras que eu confederei agora, é muito boa a sanidade de vir. Caríssima. Vem com o nome do Connith. Ela está segurando, é muito impossível. Agora. Vamos lá. A Norsk ganha renda agressiva, vendendo peixe não dá, quer dizer, na verdade dá, essa facção que eu derrotei agora ela tem uma mecânica de vender peixe, aí você ganha dinheiro sim, mas o restante de Norsk ainda tem isso. . 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 Martel do Kippelerismo, artistas cinematadores menos eficazes se não fosse pelos instrumentos mortíferos tão aperfeiçoados que usam Força da arma mais 100% por andar de fantasia salteadora Vamos salvar aqui que eu vou jogar um dotinha pra fechar a noite só Se eu continuar jogando Warhammer eu vou dormir Eu vou jogar um dotinha pra fechar a noite só